Exceto se vier uma faca, aí eu vou ter que segurar, né? Aí, Luvinha! Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte, pessoal, hoje eu estarei abrindo algumas caixas, porém, uma caixa... Eu vou abrir só uma caixa, na real, nesse vídeo, talvez eu abro uma outra Mas o foco do vídeo será nessa caixinha aqui do Codezera Porque, pra quem não sabe, o MyCSGO.net tem uma coleção de caixas em homenagem aos jogadores Obviamente que não leva o nome dos jogadores em si Porque pode ter algum problema de direito autoral ou algo do tipo Porém, eles colocam o nome um pouco disfarçado Por exemplo, o Fallen é o Phelan O Codezera é o Codezedra O Device é o Devacê E assim vai A caixa do Fallen e a caixa do Codez são as mais caras, as mais valorizadas, né? Isso mostra que o site valoriza os brasileiros Eu já fiz um vídeo abrindo a caixa do Fallen É uma caixa que, basicamente, tem algumas skins que o Fallen tem em seu inventário Acho que todo mundo já viu o Fallen jogando com essa luva e essa carambit, né? Agora ele tá utilizando essa butterfly junto com essa luva E a caixa do Codezera, que é a que eu vou abrir em maior quantidade aqui nesse vídeo Tem alguns itens que o Codezera utiliza Pra me dar sorte que eu trouxe dois amiguinhos Um acho que vocês conhecem, né? O Paulinho E o outro é o Rafão Fala aí, Dets É, mano, vamos ver se eles dão sorte Ou não, tá ligado? Ei, maniga, ei, maniga, bro É o seguinte, rapaziada Vocês sabem que todos os vídeos aqui no mysetgo.net Que batem uma certa meta de likes Eu pego algum item que eu ganhei no site e sorteio para vocês Porém, o sorteio só acontece Caso o vídeo ultrapasse a meta de likes E a meta de likes desse vídeo é 15 mil likes em até 24 horas Pra participar do sorteio Você aí, basicamente, tem que deixar o like no vídeo Ser inscrito no canal E utilizar o cupom DOG1 aqui no site É DOG1, tudo maiúsculo E agora eu vou ensinar de forma fácil e rápida Como que faz pra depositar aqui no site Utilizando o meu cupom Para depositar no mysetgo.net Primeiramente, você precisa entrar no site Pelo link da descrição Logar com a sua Steam Depois você vai clicar no saldo embaixo do seu nome Aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo Clicar em recarga de saldo Você pode depositar por cartão de crédito Boleto utilizando o método G2A Ou então depositar as suas skins de CSGO Para depositar as suas skins de CSGO Clique aqui em SkinPay Confirma Adicione o seu trade link aqui no SkinPay.com Selecione as skins que você quer depositar Clique na opção de aderir fundos para o CSGO.net E depois é só aceitar a proposta na Steam Utilizando o meu cupom no site Além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito Você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site Boa sorte Agora que vocês já sabem como faz para depositar aqui no site Eu vou passar algumas dicas para você nunca perder A primeira dica é utilizar o cupom Porque 25% de bônus é muita coisa Tipo, você depositar mil dólares Você ganha mil duzentos e cinquenta dólares Pensa no tanto de caixa que você pode abrir aqui no site Só com esses duzentos e cinquenta dólares a mais que você ganha Então, só utilizar o cupom você já começa aprofitando E outras dicas que eu vou passando durante o vídeo Na verdade eu vou passar agora já Primeira dica é sempre optar pelas caixas mais baratinhas Porque se você começar com cinquenta dólares e já abrir uma caixa salada de vinte e seis Se você perder nessa caixa A chance de você recuperar é muito menor Então sempre opte pelas caixas mais baratas Nunca vem do seu lucro Se você abre uma caixa de cinco dólares e ganha o item de seis Mesmo que você não goste desse item de seis Mantém ele e retira para o seu inventário Porque é muito importante você guardar o seu lucro Não vai vender para abrir mais caixa Que isso é burrice E pessoal, você não consegue abrir essas caixas aqui dos jogadores Com o dinheiro que você deposita Essas caixas, vocês podem ver aqui Essas caixas aqui vocês conseguem abrir com os pontos de bônus O que é pontos de bônus? Basicamente é como se fosse um XP aqui no site Você vai abrir as caixas, fazendo contratos Tudo que você faz aqui no site Você ganha pontos de bônus, né? Que é um XPzinho E aí você consegue abrir essas caixas com esse XP Obviamente que para você abrir a caixa do Fallen, do Coldzera, por exemplo Você precisa abrir muitas caixas no site para juntar muitos pontos de bônus Porém, com, sei lá, cinco pontos de bônus você já consegue abrir a caixa do Rain E nessa caixa você já consegue ganhar faca, luva e um monte de skin da hora, cara Então, mano, é muito difícil você entrar aqui no site e sair perdendo De verdade mesmo No final do vídeo eu vou retirar alguns dos itens que eu ganhei aqui Então vamos torcer Eu queria pegar pelo menos o Macarambit Lore O Macarambit Lore, eu ficaria, mano, elétrico, louco, sei lá, mano Seria louco demais, cara O que vem para nós? Meu Deus do céu O Macizada O Macizada é baratinho, tudo bem Obviamente que esses pontos de bônus aqui, pessoal, foi o site que me deu Mas você também vai ganhando se você abrir e tudo mais Opa, um P-Blaze Passa com o P-Blaze Passou, menos mal Menos mal, não é tão barato Mas eu ainda quero uma faca, mano Se eu não conseguir nada, pessoal Eu depois coloco os itens no contrato de troca Exceto as facas e itens raros Rau! Passa para lá, por favor Oh, my God Oh, my God Tá, tá safe, tá safe Com esses itens aqui que eu tô ganhando Eu vou jogar tudo no contrato de troca E depois transformar numa faca Podem anotar Confia na calva Pode anotar a linha do pai Pode anotar Ai, meu Deus Eu tô sentindo que já, já, mano Pelo menos uma M9 Doppler vem daqui a pouco Isso eu tô sentindo uma M9 Doppler vem daqui a pouco Ah, menos mal Não, não tá ruim Não tá ruim Não tá ruim, não tá ruim Não tá ruim Os piqui conforme a gente tá bom Dá pra abrir muita caixa ainda, mano Mais de 10 Mais de 10 dá pra abrir ainda Fica na caramba e tipo Ah, mano Trolou, velho Trolou Meu Deus Trolou, tio Ai, fica na... Ah, mano Ah, mano Uma faquinha nós já tem Isso que eu tenho pra dizer Uma faquinha nós já tem Isso eu tô sentindo uma M9 Doppler vem daqui a pouco Agora, mano Quero o kit Carambit e M9 Carambit e M9 Ai, fica, 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 fica Mano do céu Calma aí, rapaziada Vamos fazer um contrato rapidão, ó Vou colocar esses itens mais baratos Vou só manter as facas, ó 130 dólares pra ganhar um item de 32 até um item de 522 Vamos ver o que a gente consegue Toma, toma Vai, faquinha Menos mal Ah, nada demais Mas tô tranquilo, tô tranquilo Lore, 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 lore Ah, não, mano Que isso Pô, mas, mano Já veio uma M9 by Net Eu já tô bem feliz já, cara O que é de mesmo, tá ligado, mano? Ai Ah, não, não tá ruim, não tá ruim Desert Blaze é bom, tá, mano? Tá bom, tá bom 100 dólares 100 dolinho 120 Mandar pro pai ou pro contrato de troca? Mandar pro pai ou pro contrato de troca? Mandar pro pai ou pro contrato de troca, irmão? Ai Ai, meu Deus Oh, meu Deus Não, não tá ruim, não Tá ruim, não, tá ruim, não Tá ruim, não, tá ruim, não Exceto se vier uma faca Aí eu vou ter que segurar, né? Ai, Luvinha Passou, safada Mano, mais uma Bayoneta a gente já tem garantido, mano Tipo, isso Isso tá ok Uma Bayoneta a gente já tá Agora Ai, fica na lore Fica na lore Fica na lore Lorezinha Nossa Troll, mano Cara Olha esse contrato, rapaziada Contrato de 378 dólares pra pegar um item de 94 até um item de 1512 É arriscado Ai, mano O cara foi Ah, mas não pagou Não pagou, não pagou Não pagou Mas tá bom Não vou reclamar não, hein Não foi boa, mas Poxa, M9zinha, o pai sempre queria uma Mano, eu vou abrir uma do Fallen Só uma do Fallen Só uma do Fallen Só pra ver se a do Fallen É, depois eu vou gastar tudo na do Cold, mano O que que vem? Olha o que que vem, Rian Olha o que que vem, né? Ai, USP É Ai, USPzinho tá bom demais Sei lá, mano, o device Ai, outra É outra pro pai, mano É outra pro pai, mano Que isso Que difícil, Coldzedra Ô, Coldzedra Coldzedra Caraca, mano Tá faltando a cara me dizendo que vai vir agora Outra não Outra, mano Outra, mano Que isso, velho Bugou Bugou Bugou, mano Eu tenho certeza que bugou, mano Putz, veio lá Passa, passa, passa Passou Passou, passou Menos mal E a pessoa do device manda logo uma Butterfly, mano Nossa Senhora Se manda essa Butter, mano Vou nem falar nada, cara Rapaziada Obviamente que eu abri as caixas caras Mas, por exemplo Eu tenho ali 4 pontos de bônus Dá pra juntar facilmente 4 pontos de bônus 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 Abrindo, inclusive, as caixas baratas E aí, com isso, dá pra abrir, por exemplo A caixa do QNS Que é uma caixa boa Obviamente que Pode vir um item bom Pode vir um item ruim Não sei Eu acho que pode vir um item ruim Porque eu já ganhei muita faca na Não, tô tirando Ah, M4 A4 Grifo Não é tão ruim, não É uma M4 Que eu particularmente gosto Até, 12 dólares Ó, dinheiro Abri a caixa do pai pra pegar mais uma Baionetinha Doppler pra nós, né Ai, ai Ai, tá, tá, tá Tá tranquilo De boa, rapaziada Faltou Eu posso Posso sortear aqui essa Dragonfire Caso o vídeo ultrapasse 15 mil likes até 24 horas Deixa eu ver aqui Se tem alguma skin Que já Já dá pra retirar Ah, eu queria essa daqui, mano Essa M9 Tiger Tooth Já chegou uma baionetinha Ó, tá Tá me parecendo Será que é uma phase 2, mano Uma phase 4, quer dizer Será que é uma phase 4? Não sei Se for uma phase 4, tá ok, hein Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase 1 é a vermelha, mano Vai, bota pro pai Vai na minha, vai O cara quer dar scan, mano Chegou a Tiger Ó a Tiger Ó a Tiger chegando Ó a Tiger chegando Nossa, mano Mano, é essa que eu queria Olha, essa que você queria, Rafa Ó que linda Fatal mistake, mano Que isso Rapaziada, é o seguinte Retirei duas M9s Doppler e uma Tiger Tooth Agora eu vou vender Essa M9 aqui Porque, mano Vai ficar muita Doppler No meu inventário E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir Essa caixa de faca aqui Vocês conseguem uma faca Um pouco diferente Pra não ficar só Doppler, Doppler, Doppler Provavelmente que eu não vou reclamar, né Porque dá pra vender bem Essa faca e tal Mas eu queria uma faquinha Um pouco melhor É, essa falca Marble Fade Não é ruim É, não é tão ruim não Tá de boa Esse resto aqui Eu vendo Isso aqui Vou vender também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso aí rapaziada Aqui do canal Eu posto vídeos todos os dias Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho